Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Baldança e estamos aqui no primeiro conselho semanal do Baralho Cigano para todos os signos dessa estação maravilhosa que é a Primavera, né? Primeiro signo, signo de Ares, pedi-lo sempre para você se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo, tá? Vamos ver a semana dos ariandos. Uma semana que fala de uma energia bastante sexual, uma energia bastante ligada a essa parte da sexualidade, ligada à parte amorosa, os triângulos amorosos estão favorecidos e também os encontros casuais, tá? É uma semana boa para as mulheres que desejam engravidar, tá bom? Entretanto, veja alguns atritos com mulheres ligadas a você, tá? Esses atritos podem ser por conta de teimosia sua, por conta de alguma situação desgastante, tá? A dica é que você procure respirar fundo, não se estressar muito essa semana, tá? Porque você pode acabar se prejudicando. Na saúde, eu diria que é bom você se prevenir nesses encontros casuais que você tenha, não pela questão da gravidez, mas por conta da questão de doenças mesmo, tá? É bom se resguardar nessa área, nesse quesito. A nível financeiro, eu vejo aqui melhoria para quem é autônomo, tá? Novos contatos sendo feitos, troca de mensagens com pessoas interessadas nos produtos que você vende. Ainda não vejo grandes volumes de venda, mas eu vejo assim um contato inicial bem produtivo, tá? Quem procura emprego deve conseguir esse emprego através do auxílio de uma mulher. E quem está no trabalho de carteira assinada, precisará lidar com algumas rivalidades no ambiente de trabalho, tá? Especialmente com mulheres. Signo de touro, pedindo sempre para os taurinos se inscreverem aqui no canal e deixarem o like aqui embaixo. Vamos ver a semana dos taurinos. Semana alegre, semana que favorece as amizades, favorece as boas companhias, os encontros em família, né? As reuniões familiares. Semana que fala de uma saúde equilibrada para vocês, uma saúde bacana. A nível financeiro, novos projetos sendo iniciados por você com possibilidade de parcerias, tá? Parcerias produzindo melhores resultados do que apenas uma cabeça, né? Várias cabeças pensam melhor que uma. Então, taurinos tendo esse favorecimento na parte profissional essa semana. Taurinos de carteira assinada e autônomos, tá? As parcerias favorecem ambos. E a nível empregatício, né? Para quem busca emprego, as cartas estão boas também falando de uma grande possibilidade aí para o finalzinho da semana do tão sonhado emprego chegar para você, taurino. Na parte amorosa, encontros casuais no começo da semana e encontros amorosos no meio da semana. Tem a possibilidade também de uma pessoa amiga se declarar para você. Fique atento. Não menospreze os sentimentos das pessoas porque realmente... E veja aqui que essa pessoa gosta muito de você, tá? Também é um favorecimento dos relacionamentos pré-estabelecidos. Os relacionamentos ganharam mais companheirismo, mais cumplicidade. Signo de gênios. Lembrando aos geminianos para se inscreverem no canal e deixarem o like aqui embaixo. Semana dos geminianos. É uma semana que vai ser pautada muito pela questão financeira, tá? Atritos a nível familiar por conta de dinheiro. Contratempos na parte financeira. Vocês esperando um dinheiro, esse dinheiro não saindo. Ou, se sair, você terá um estresse por conta dele, tá? Alguém vai crescer o olho nesse dinheiro. Claro que se a pessoa que cresceu o olho tiver direito, você tem que dar a parte devida, né? Mas caso não tenha, então realmente tem que ter cuidado com essa inveja. Para quem procura emprego, é uma semana que fala de muita rivalidade, de você tendo que se aperfeiçoar, tendo que estudar novas técnicas para entrevista, reformular o seu currículo para poder ter mais chances, tá? De conquistar a vaga. Quem é autônomo, pode ter uns contratempos em relação a fornecedores ou a clientes caloteiros, tá? Fique atento a isso. E quem trabalha de carteira assinada, pode ter um atrito com o chefe, tá? Não se estresse com o seu chefe. A dica é essa. Na saúde de vocês, problemas assim de ansiedade, de pressão, quem tem problemas também de retenção de líquidos, fique atento essa semana. Signo de câncer. Cartas muito boas para os câncerianos, lembrando para os câncerianos se inscreverem no canal, que ajuda o canal a crescer, né, gente? Semana que começa muito bem, com uma energia de realização, uma energia bem próspera para quem é cânceriano, para quem é cânceriana, tá? A semana fala de resolução de assuntos ligados a papéis, a contratos, assuntos jurídicos, recebimento de dinheiro inesperado. As cartas falam de favorecimento para quem é autônomo, para quem busca emprego conseguindo e para quem trabalha de carteira assinada também, tá? Apenas recomendo que você não se estresse no seu ambiente de trabalho sem necessidade, tá? Porque tentarão fazer isso com você, mas é só você não cair na armadilha dos outros. A nível amoroso, cartas muito boas, falam de encontros amorosos a semana inteira e para o finalzinho da semana, quem é solteiro e gosta de curtir, né, a vida, eu vejo aqui uma certa propensão a encontros casuais, tá? E vão ser coisas bem rápidas, mas bem prazerosas para os cancerianos e para as cancerianas. Na saúde de vocês, vocês sentirão dores, tá? Nessa semana, dores na coluna e possivelmente dores nas pernas. Fique atento também para não tropeçar essa semana, não escorregar. Tem propensão para isso para o finalzinho da semana. Fique atento. Signo de Leão Leôninos, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Deixem seu like aqui embaixo. Leôninos do meu Brasil e também de outros países que acompanham o canal, semana que fala de movimentação para vocês, de deslocamento, tá? Vocês querendo resolver problemas na sua vida, problemas de natureza financeira, problemas de natureza emocional, como se fosse um acerto de contas, sabe? Com aquela pessoa que você tem algo mal resolvido. A semana favorece isso, tá? Tanto na parte financeira quanto na parte emocional. Na parte financeira, envolve cobrança de dívidas, tá? Pode ser que a pessoa realmente te pague. E também, complementando essa parte financeira e profissional, eu não vejo grandes novidades para quem busca emprego, mas é uma semana produtiva, no sentido de você deixar currículos em empresas que te chamarão em breve, em curto prazo, tá? Quem é autônomo precisa se focar um pouco mais no trabalho, também se movimentar, trabalhar em algo ligado a vendas, que entrega em casa ou que é online, enfim, algo para movimentar isso, ou divulgar mais. E quem trabalha de carteira assinada precisa ter menos preguiça de ir para o trabalho, tá? O negócio de atestado não está colando muito lá, não. A mesma coisa é para quem estuda e está com preguiça de ir para a escola ou para a faculdade. Então, é uma hora de focar mais a tua energia nesse quesito, nessa área da tua vida. A nível amoroso, vocês resolvendo assuntos amorosos, uma semana que não favorece os encontros casuais, mas favorece a transformação dos relacionamentos pré-estabelecidos, tá? Bem assim como o reencontro com pessoas muito boas do seu passado. Na saúde, problemas com insônia e enxaqueca. É necessário mais repouso, é necessário você fazer um relaxamento, um PNL, para corrigir essa conduta sua, tá? Criada pelo seu subconsciente. Se querendo reiki, você me procura pelo WhatsApp. Pode ser reiki à distância também, tá, gente? Você de qualquer lugar do Brasil, do mundo, pode me mandar o WhatsApp, que a gente combina isso. Tá bom, Leonino? Signo de Virgem Lembrando a quem é de Virgem para se inscrever no canal e deixar seu like aqui embaixo. Semana boa para os virginianos e para as virginianas. Semana que fala de maior contato com a espiritualidade, favorece a abertura de caminhos incentivada pela energia de algo maior, algo que você acredita. Tenha mais fé nessa energia e tenha mais fé em si mesmo, tá? A nível financeiro, soluções acontecendo, soluções e dinheiro inesperado também, soluções jurídicas, soluções envolvendo contratos. Então, você tendo favorecimento essa semana em tudo que diz respeito a dinheiro. A nível profissional, as cartas favorecem quem busca emprego, que deve conseguir o que deve conseguir essa semana, tá? Favorece também contratos, empregos de carteira assinada, melhoria no ambiente de trabalho, você se sentindo mais disposto, tendo mais ideias de como otimizar o seu trabalho. E para quem é autônomo, também as cartas estão muito boas, falando de novos clientes, falando de novas vendas para você. Na saúde, você só estará um pouco agitado, mas não veja isso como algo negativo, tá? Nenhum problema de saúde. Um pouquinho de ansiedade apenas, mas controla isso. A nível amoroso, encontros amorosos, legais, com pessoas mais jovens que você, para o fim da semana, tá? E também tem possibilidade de contatinhos do passado de procurarem. Fique atento. Relacionamentos pré-estabelecidos ganham mais força essa semana. Signo de Librar. Pedindo aos Librianos que se inscrevam no canal, tá? Libra Libra, meu signo, cartas não muito boas para os Librianos, essa semana, mas é uma semana que fala de transformação para vocês, renovação, tá? Vocês cortando da vida de vocês aquelas pessoas que já não fazem mais sentido, nas amizades, na família e também na vida amorosa, tá? Na vida amorosa, não vejo encontros casuais, não vejo encontros amorosos, nenhuma novidade para vocês dessa semana. Entretanto, uma semana de limpeza nessa área, onde só os bons restarão na tua vida, tá? Também uma semana que favorece que você doe coisas, retira aquelas roupas que você não usa mais, doa aqueles objetos da tua casa, doa, vende, faz o que você quiser, mas se livra dessa energia estalinada que está atrapalhando a tua vida, tá? Na saúde, é bom se cuidarem, cuidado com alimentos gordurosos, com vícios, com excessos, quem tiver, né? Para não atacar teu coração, não dá nenhum problema mais grave, tá? Uma semana que você também tem que ter atenção na rua, tá? A rua estará perigosa para quem é desse signo essa semana. A nível financeiro, problemas jurídicos tendo uma solução essa semana, mas tem que ficar em cima do advogado para que tenha uma solução jurídica aí favorável e que o advogado realmente repasse isso a você, tá? Que eu vejo algum atrito com pessoas que lidam com a justiça, mesmo a situação sendo favorável a você, entendeu? Quem busca emprego, eu não vejo conseguindo essa semana, infelizmente. Quem está no trabalho de carteira assinada tem possibilidade de perder o trabalho, então tenha uma carta na manga, tá? E quem é autônomo é uma semana morna, não vejo grandes novidades, tá? É uma semana onde você precisará se reinventar para ter lucro. Corte também gastos desnecessários na tua vida financeira. Signo de escorpião. Pessoal de escorpião, vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, tá? Semana legalzinha para quem é de escorpião, falando de encontros familiares, reuniões em família também, falando de harmonia na vida a dois para os casais pré-estabelecidos, de triângulos amorosos também vindo com força, encontros amorosos para o final de semana. Cartas boas, no geral, nessa parte amorosa. Vocês vão ter mais disposição de amar, de ter momento de prazer, enfim. Saídas favorecidas nesse sentido. Na saúde, ansiedade. É uma ansiedade bem forte que vai pegar vocês essa semana, mas ela é totalmente controlável, tá? Para o final da semana, ela já terá sido amenizada. A nível profissional, novos projetos vindo na sua mente essa semana inteira, tanto para quem tem trabalho de cartas assinadas, quanto para quem é autônomo. E você terá todas as armas e ferramentas possíveis para concretizar esses seus projetos, tá? Vai com fé. Quem quer emprego, quem procura emprego, tem uma semana bem favorável aí pela frente, mas tem que levantar da cadeira. Não vou falar o termo, mas você entendeu. Tem que levantar e correr atrás, tá certo? E você alcançará o emprego essa semana, caso corra atrás. Signo de Sagitário. A semana começa boa para os sagitarianos, mas logo vocês vão ter um sentimento de uma melancolia, uma tristeza repentina no final da semana. Por que isso? Questões amorosas, tá? Tudo que envolve a parte amorosa virá atrito entre você e a pessoa amada, caso você esteja num relacionamento ou ficando com alguém. E quem está sozinho vai se pegar num momento de solidão, que vai precisar dar a volta por cima, se renovar. É um momento raro para quem é de Sagitário, mas tem uma explicação astrológica para isso, tá? Essa época de primavera realmente pode pegar os sagitarianos nesse sentido também. Os sagitarianos sempre estão fortes em relação à parte amorosa, né? Não se apegam, né? Mas nessa hora, nessa semana especialmente, ficarão um pouco enfraquecidos nesse ponto. Então, não estão favorecidos triângulos amorosos, encontros casuais, encontros amorosos, não estão. E as pessoas precisarão se renovar nessa área da vida, tá? Na saúde, problemas com insônia, com enxaqueca, com fortes dores de cabeça mesmo. Qualquer coisa, procure um médico, tá? Mas eu acredito que passe no fim da semana essa questão toda. E no lado financeiro também, vocês precisarão se renovar. Já não faz mais sentido aqueles empregos, mesmo os empregos estáveis, onde você não pode criar, onde você não pode ousar, onde você não pode se soltar, tá? Então, é uma época boa para você ver qual a sua potencialidade, no que você é bom, qual o seu dom, e se dedicar a isso, para que no futuro você possa viver através desse dom, tá bom? Signo de Capricórnio. Capricornianos tendo alguns obstáculos e contratempos a nível amoroso, tá? Quem está ficando com alguém precisa, ou quer, ou acontecerá da pessoa te dar um corte, né? Você cortará alguém ou alguém te dará um corte essa semana? Não fique preocupado, que logo vem outra pessoa muito melhor pela frente, alguém mais velho, com mais responsabilidades, mas também com mais carinho para te dar, com mais atenção. Então, não se preocupe. E você gosta de pessoas que têm um projeto de vida, têm um futuro, né? A Capricorniana é responsável, gosta das coisas detalhadas, as coisas bem definidas, então é certo de agir dessa forma. Então, os encontros amorosos favorecidos com pessoas mais velhas essa semana e cortes de pessoas que já não fazem mais sentido no teu caminho essa semana, tá? Na saúde, eu chamo a atenção de vocês para evitar alimentação gordurosa, evitar vícios e excessos, tá? Possibilidade de problemas no coração. Época boa para fazer check-up, tá? A nível financeiro, vocês tendo algum atrito com o chefe de vocês, porque vocês realmente estão certos por algo, e é um atrito onde vocês devem medir as palavras de vocês, mas medindo as palavras, agindo de uma maneira calma, cautelosa nesse confronto, vocês conseguirão a resposta desejada, tá? Conseguirão favorecimento, tá bom? Uma situação onde a chefe de vocês realmente errou. E só para complementar, quem é autônomo nessa semana terá que superar algumas desavenças aí, com pessoas da família, alguém que vai adaptar com o teu trabalho, e quem busca emprego terá uma semana bem favorável, tá bom? Acredito eu que um homem vai te ajudar a conseguir emprego essa semana. Signo de Aquário Lembrando aos aquarianos para se inscreverem no canal. Na vida amorosa dos aquarianos, teremos aí uma semana, vocês terão uma semana, de muita atividade sexual, triângulos amorosos, e encontros casuais favorecidos a semana inteira, e tem encontros casuais favorecidos com pessoas do trabalho, hein? Para vocês, aquela máxima de onde se ganha o pão, não se come a carne, não será aplicada essa semana, tá? Não recomendo, também não vou recomendar ao contrário, tá? Vivam a vida de vocês, vocês são pessoas adultas, responsáveis, tá? Só não misturem as coisas, no sentido de não criar atritos no trabalho, por conta de desilusão amorosa, ou vice-versa, certo? Então, as cartas favorecem encontros casuais a semana inteira. Na saúde, precisa se prevenir dobrado, por conta desses encontros casuais, para não ter problemas de natureza sexual. Fora isso, nenhum problema. E na vida financeira, favorecimento do seu trabalho, caso você seja autônomo, ou de carteira assinada, e você conseguirá seu emprego essa semana, caso esteja procurando, procurando e se dedique para isso. Pode ser chamado para uma entrevista, onde seu resultado será muito bom. Signo de peixes. Pedindo aos peicianos aqui, que se inscrevam no canal, e deixem seu like aqui embaixo, tá? Nossa! Semana tensa para os peicianos, semana que fala aí de atritos a nível familiar, brigas feias com parentes, com irmãos, enfim, com pai e mãe. Cuidado! Então, é uma semana onde podem haver rompimentos bem sérios nessa área, onde você deixará pessoas magoadas, ou onde você ficará magoado com isso tudo, tá? É uma semana também que fala de traição. Mas, triângulos amorosos estão favorecidos para você, mas não é apenas isso não, não é apenas você traindo. e não estou aqui para julgar. Mas é uma semana onde você precisa ficar atento com o seu par, tá? Seu par está querendo de trair. Isso caso você tenha um relacionamento. Caso você seja solteiro ou solteira, semana boa para encontros casuais, com pessoas mais velhas que você, e com uma situação financeira bem melhor que você, tá? Fique atento a isso. Na saúde, possibilidade aí de engravidar. quem quer engravidar terá uma boa semana para isso. Nenhum problema de saúde, a não ser a ansiedade, certo? E a nível financeiro, cartas boas para quem busca emprego, pessoas, parentes seus, te ajudando com isso, pode ser daí que vem a briga, pessoa falando que você não quer nada com nada, e você se estressando, mas essas pessoas te conseguirão sim o trabalho. Quem é autônomo terá incremento nas vendas, entretanto, quem trabalha de carteira assinada terá estresse em um ambiente de trabalho com rivais. Não se estresse muito, caso contrário, você poderá perder o emprego. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal, tá bom? Querendo um perfume mágico, uma magia para abrir seus caminhos, uma consulta comigo, o e-book Magia de Afrodite, mapa astral, revolução solar, mapa numerológico, me procure pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. Um forte abraço e uma boa semana para todos nós!